O Brasil possui o maior patrimônio de biodiversidade do planeta e tem potencial para se tornar uma liderança mundial na chamada nova economia verde. São 560 milhões de hectares de florestas nativas localizadas aqui no Brasil. Sobre este e outros assuntos, eu recebo hoje no Brasil em Pauta o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Brasil em Pauta, ministro. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ministro, a gente já está em 2021, o trabalho do senhor à frente do Ministério do Meio Ambiente começou em 2019, entramos no terceiro ano. Qual que é a análise que o senhor faz dessa trajetória aqui à frente do Ministério do Meio Ambiente? Bom, o governo do presidente Bolsonaro, o governo federal, se pauta sempre pelo atingimento dos objetivos governamentais, mas com o viés de, primeiro, respeitar, valorizar a livre iniciativa, o setor privado, o empreendedorismo. Então, manter, no caso específico do Ministério do Meio Ambiente, os valores de preservação e conservação ambiental, o cuidado com as nossas florestas, com a água, com o ar, a agenda de qualidade ambiental urbana, que foi esquecida durante tantos anos, um país como o Brasil, que chega no ano de 2021, como você bem colocou, com 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, ou 35 milhões de brasileiros sem sequer água potável. Essa agenda ambiental urbana, que vinha sendo relegada por anos ou talvez décadas, foi colocada como prioridade do governo. Também, e aí a questão do saneamento e dos resíduos sólidos, do lixo. Também a concessão de parques urbanos, os nossos 334 unidades de conservação, das quais, dentre elas, muitos parques nacionais, que não vinham sendo visitados, não recebem investimentos. O governo valoriza esses parques e tem nele uma questão de extrema importância. A Amazônia, que é um tema internacional, o Brasil tem a Amazônia muito bem preservada, 84% da nossa Amazônia preservada, assim como 66% da nossa vegetação nativa, nacionalmente falando, preservada. Um país que tem código florestal. Então, qual foi o nosso desafio ao longo desses dois anos que se passaram? Foi avançar na preservação e na conservação, mas respeitando e reconhecendo a importância do desenvolvimento econômico sustentável, enquanto maneira de preservar. Trazer as pessoas para o centro da preocupação, colocar o cidadão, o brasileiro, no centro da preocupação ambiental. Então, isso foi o nosso desafio até então. Acho que o governo avançou muito, mas tem bastante coisa para avançar ainda. E a gente pode dizer que esse desafio e os programas colocados em prática pela pasta visam promover esse desenvolvimento econômico sustentável, eliminando a burocracia? O Brasil, infelizmente, é um país muito burocrático. Talvez aí uma raiz histórica que nós tenhamos. O fato é que nós temos legislações federais, estaduais, municipais, regras administrativas, temos regulamentos, uma burocracia, de fato, que alguns acreditam equivocadamente, na minha opinião, que representa uma garantia, mas que, na verdade, são um empecilho ao desenvolvimento econômico e, consequentemente, à preservação do meio ambiente. Eu explico por quê. Quando um determinado empreendimento deixa de acontecer porque o empreendedor não consegue obter as licenças, não consegue obter as licenças a tempo, mesmo que ele tenha, que ele apresente estudos, etc., o que acontece com aquela determinada região? As pessoas continuam desempregadas, não há investimento, portanto, não melhora a questão da pobreza, da miséria e não melhorando esse patamar de prosperidade, acontece o desrespeito ambiental. A pobreza, disse isso o meu colega, o ministro Paulo Guedes, quando esteve em Davos, na Suíça, a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Portanto, a burocracia que gera a pobreza acaba sendo também um grande inimigo do meio ambiente. Nesse mês de janeiro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que acaba trazendo um decreto anterior no formato de lei, passou pelo Congresso Nacional, e estabelece um mecanismo que seria essa política nacional de pagamentos por serviços ambientais. Como que vai funcionar esse mecanismo? E esse mecanismo, de uma certa forma, acaba combatendo essa burocracia que o senhor falou agora há pouco? Bom, a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, consolida os princípios e o modelo, já então em vigor, do programa Floresta Mais, que foi instituído por decreto. Então, o governo federal, ainda no ano de 2020, colocou em prática um anseio do setor produtivo, que era o PSA, o pagamento pelos serviços ambientais, dentro do programa Floresta Mais. O que acontece de prático nisso? Nós temos o Código Florestal, que é a norma ambiental mais restritiva do mundo. Dentro do Código Florestal, você tem alguns parâmetros ambientais, que são, por exemplo, a reserva legal, que no caso da Amazônia é de 80% da propriedade, 80% de uma propriedade na Amazônia não pode ser mexida, título de reserva legal, 35% no Cerrado, 20% nos demais biomas. Para além da reserva legal, as áreas de preservação permanente, que variam a distância, de acordo com o tamanho dos rios, a localização. Então, para ficar nesses dois exemplos, o proprietário, o produtor rural, o proprietário, que conserva a sua reserva legal, que cuida da sua APP, da sua área de preservação permanente, das nascentes, ou às vezes até tem mais reserva legal do que o mínimo que a lei determina, ele fazia isso sem nenhum tipo de reconhecimento financeiro. Não recebia nada por isso. E esses ativos florestais, ou seja, esses cuidados ambientais, têm valor. Eles geram serviços ecossistêmicos para toda a sociedade, quer seja na manutenção da qualidade do solo, da qualidade do ar, da fixação de carbono, da água. Então, há, de fato, uma prestação de serviços de natureza ambiental por essas reservas legais, por áreas de preservação permanente. Então, o que fez o programa Floresta Mais? Que começa com o projeto piloto na Amazônia, a ideia é se expandir para todos os biomas. Você remunera esses ativos, remunera a pessoa, portanto, que cuida do meio ambiente, o proprietário que cuida do meio ambiente. Não se tratando só, portanto, de uma política de fiscalizar e punir quem faz coisa errada, mas de prestigiar quem faz as coisas bem feitas. O programa Floresta Mais inspira essa lei agora aprovada do pagamento por serviços ambientais, o que acaba virando, portanto, uma política objeto de lei, política nacional, que já era no Floresta Mais, mas agora por força de lei. Então, é um reconhecimento, é um engrandecimento do Floresta Mais. E isso é super importante, que você gera receita com melhor receita. A pessoa tem mais condições de continuar cuidando do meio ambiente, ou de melhorar ainda mais o cuidado com o meio ambiente. E esse é um exemplo claro em que há um reconhecimento financeiro, monetário, por quem tem boas práticas ambientais. E como vai funcionar essa política nacional de pagamentos? Bom, o que nós temos os tipos de ativos ambientais, como eu já citei alguns aqui, eles são mensurados, certificados, registrados, muitas vezes, inclusive, a reserva legal, como você sabe, ela deve ser averbada na matrícula da propriedade, a própria APP também. Então, qual é o princípio da lei do PSA, assim como o Floresta Mais? Você mensurar, verificar a cada ano, quanto de reserva legal, ou em alguns casos, quanto de excedente de reserva legal a pessoa tem, áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas. Então, são diversas modalidades de ativos ambientais que fazem jus ao recebimento. Uma vez mensurada este ativo, então, certificado que a pessoa tem aquela reserva legal preservada, ou excesso, ou a recuperação em andamento, há um preço estabelecido, por exemplo, por hectare, e a pessoa recebe anualmente o pagamento por esses hectares. O recurso pode vir tanto de doações internacionais, quanto de créditos que o Brasil tenha recebido em razão das emissões evitadas de carbono na atmosfera, ou até programas de incentivo, por exemplo, na parte hídrica. A gente sabe que o cuidado com as nascentes, com os corpos hídricos, enfim, eles contribuem para essa segurança hídrica, para os reservatórios, para a fruição de água limpa, etc. Então, você reconhecer este ativo ambiental faz jus ao recebimento do dinheiro. E já tem cifras estabelecidas por hectare? Bom, nós estamos trabalhando nessa primeira fase do programa com R$ 250,00 por hectare na parte de excedente de reserva legal, R$ 150,00 por hectare em áreas em recuperação. O que nós queremos também, em havendo recursos, remunerar a própria reserva legal e não apenas o excedente, no sentido de reconhecer o esforço que o produtor rural brasileiro faz. Pelo que eu vi, vale para pessoas físicas e jurídicas, mas elas não podem estar inadimplentes. É isso mesmo? Existem algumas regras, como, por exemplo, ter a propriedade com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, efetuado e validado. Por quê? Porque com isso você... Aí não é uma discussão de posse ou propriedade, e sim se ela tem o Cadastro Ambiental Rural validado pelos Estados. Por que isso? Porque é a maneira que você tem que saber se, naquela propriedade, a proporção de reserva legal ou as áreas de preservação permanente estão cumprindo os requisitos do Código Florestal. Para além disso, as obrigações de cunho civil, ou seja, se há dívida tributária, se ele tem alguma pendência, até inclusive em relação ao direito de propriedade ou a certeza da posse. Então, são requisitos formais da lei, que também já existiam no decreto do Floresta Mais, mas que são importantes, porque também o Brasil é um país grande, você tem que ter algum controle daquele pedido de remuneração de pagamento pelos serviços ambientais. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão, ao reconhecer, e isso já está acontecendo, a importância desse recebimento, quem tiver alguma pendência, seja registral, seja no CAR, ou seja de natureza pessoal, ela vai procurar sanar essa pendência para poder fazer jus ao recebimento. Esse sistema que teve a sua origem ali na Amazônia como um projeto piloto, e a ideia que se expanda para todos os biomas do Brasil, vai ter o mesmo funcionamento? A mesma coisa que está acontecendo no bioma da Amazônia vai acontecer nos outros biomas? Em linha geral, sim, porque o princípio é o mesmo. A regra de base é o Código Florestal, que é a regra de âmbito nacional, e todos os biomas obedecem ao Código Florestal, que é a lei federal. A questão é que há peculiaridades relativas a cada um dos biomas, no que diz respeito à mensuração das áreas de reserva legal, cada bioma tem o seu volume de reserva legal, então tem peculiaridades, mas o princípio é o mesmo. Reserva legal, excedente de reserva legal, áreas de preservação permanente, esses ativos ambientais serem reconhecidos, mensurados e remunerados. Ministro, a conversa está boa, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em Pauta com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, um outro programa que eu vejo como um programa bem-sucedido do Ministério é o Floresta Mais Carbono. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão e como que já foi reconhecido internacionalmente também. Essa questão do crédito carbono é muito importante, porque nós temos uma vastidão de território coberto por floresta nativa, especificamente a Amazônia, mas não só, tem Pantanal, enfim. essas áreas, elas têm um potencial de recebimento de recursos em razão, não só do papel que cumprem de serviços ambientais na parte de água e de conservação do solo, mas a de captura e a de fixação do carbono no solo. Então, no momento em que o mundo procura reduzir as suas emissões, e aqueles que não conseguem, essa é a lógica, inclusive, do Acordo de Paris, aqueles, os países ricos que foram responsáveis pelo grande volume de emissões nos últimos, digamos, 200 anos, eles têm no inventário de gases de efeito estufa uma grande responsabilidade e, portanto, eles têm que reduzir bastante as suas emissões, mas nem todos conseguirão reduzir o montante necessário. Alguns farão a redução de uma parte e, de outra, o que o próprio Acordo de Paris permite, que é a compensação desse volume de emissões, que ele não consegue reduzir sozinho, ele compensa adquirindo créditos de países, em geral, países em desenvolvimento, como o Brasil, que tem um crédito, tem volume de carbono excedente que foi fixado. Daí por que o Floresta Mais Carbono. O Floresta Mais Carbono, nós vamos pegar as áreas que têm potencial de mensuração de crédito de carbono e converter este crédito de carbono em ativos para serem negociados. E aí vale áreas, não só privadas, mas parques nacionais, parques estaduais, projetos, inclusive, de recuperação de áreas que estejam degradadas e que podem, ao ser recuperada, ela vai fixando o carbono, que aqui você tem tanto aquele que foi o desmatamento evitado, quanto aquele que foi a absorção maior, que é a floresta em regeneração. Então, isso é muito importante. O governo federal, no final de 2019, editou três decretos diferentes que tratam de três temas, o CONAVEG, CONARED e o SIN, que é o Comissão Interministerial de Mudança Climática. As mudanças inseridas nesses três decretos, elas visam ir numa direção, que é, primeiro, permitir que o Brasil possa, o que até então não era tão fácil, agora com os decretos isso já está bem regulamentado, daí porque o floresta mais carbono, o Brasil possa ter um mercado privado voluntário de crédito de carbono. Empresas, nacionais ou estrangeiras, fazerem esse encontro de contas ou essa negociação dos créditos de carbono que elas têm em face daquelas empresas nacionais ou estrangeiras também que tenham déficit nas suas emissões, então que precisem compensar. Isso passou a ser permitido graças ao decreto assinado no final de 2019 pelo governo federal. Da mesma forma, foi permitido que os estados, chamados subnacionais, os ENCs subnacionais, pudessem também eles participar de negociações internacionais para que eles vendessem os créditos, por exemplo, dos seus parques estaduais. Um exemplo. E também muito importante, e isso é algo que nós, nesses programas do governo, temos buscado sempre avançar, é a participação do Brasil dentro da lógica do Acordo de Paris, no sentido de ser um fornecedor de créditos de carbono mundiais. Então, quando o Brasil, agora no final de 2020, renova a sua NDC, o seu compromisso nacionalmente determinado, o que o Brasil diz? Nós estaremos com a neutralidade de carbono até 2060, assim como outros países em desenvolvimento, por exemplo, a China, mas nós podemos até antecipar este prazo de 2060 para anos anteriores, se, exatamente no espírito que foi consagrado no Acordo de Paris, o Brasil passar a receber recursos oriundos desta lógica do acordo, que é, os ricos que poluem mais e que emitiram mais, pagam para os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, pelo excedente de carbono que nós temos. Quanto o Brasil colocou? O Brasil colocou um volume de 10 bilhões de dólares por ano a ser alocado no Floresta Mais ou, eventualmente, em outro programa adicional. Você tem agora a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, que é nada mais é do que o próprio Floresta Mais tornado lei. Se o Brasil receber, a partir deste ano, 2021, 10 bilhões de dólares anualmente, com esta rubrica, nós conseguiremos tomar ações que nos permitam antecipar a nossa neutralidade de carbono, ou seja, o Brasil parar de emitir mais carbono do que aquele que ele captura. Então, tudo isso está na lógica do mercado de carbono e das compensações de carbono, exatamente o que é o Floresta Mais carbono. O senhor falou no primeiro bloco dos parques nacionais, agora também, no início do segundo bloco, comentou. E eu acho que essa lógica de parceria entre a sociedade civil, o terceiro setor e o governo federal também abrange os parques nacionais. E nesse mês de dezembro, nesse mês de janeiro de 2021, perdão, a gente teve dois parques nacionais, leiloados à iniciativa privada, ali na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Parados da Serra e Serra Geral. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, me parece que foi muito bem sucedido esse processo como um todo. Olha, Paulo, isso foi um grande feito, porque nós temos no ICMBio, no Ministério do Ambiente, os parques nacionais, como você sabe, muitos deles com grande potencial de ecoturismo, locais maravilhosos que o brasileiro conhece pouco e conhece pouco porque os acessos não são bons, tem pouca infraestrutura lá para atrair o turista, não há divulgação e para tudo isso é necessário investimento. Quem vai investir? Aquele que opera melhor. No mundo inteiro, quem faz a operação mais adequada, com melhores investimentos, mais atrativos e que também resultam, portanto, em mais conservação, mais cuidado ambiental, são parques que são geridos pelo setor privado. A propriedade do parque continua com o governo, mas a gestão, a concessão, os serviços concedidos são ao setor privado. Neste caso, especificamente, que você se referiu, é a Parados da Serra e Serra Geral, que são contíguos, são dois parques, que na verdade, quase que um só, porque são um ao lado do outro. Bem na divisa de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem os cânions de Itaimbezinho, Fortaleza, é uma região muito bonita, pelo lado do Rio Grande do Sul, a entrada é pela cidade de Cambará do Sul, pelo lado catarinense, de Santa Catarina, é a cidade de Praia Grande. Era um parque que nós estimamos a outorga em R$ 700 mil e acabou no leilão, tamanha a demanda que houve, o interesse, virando uma outorga, que era para ser R$ 700 mil, virou de R$ 20 milhões, mais os investimentos para serem feitos ao longo da concessão, os 30 anos, de R$ 260 milhões. Isso vai gerar emprego na região, vai melhorar muito a qualidade da conservação, da preservação daquele parque. Vai aumentar enormemente a atratividade, novas trilhas, restaurantes, locais de recriação, banheiro, receptivo. Quer dizer, todo esse investimento e a gestão do dia a dia, feito por quem tem mais agilidade, que é o setor privado. O setor público... Que tem a expertise. A expertise e a própria natureza jurídica das ações no setor público são sempre mais demoradas, mais travadas. O setor privado tem mais liberdade, tem mais velocidade e conhece, efetivamente, como você já colocou bem, conhece essa maneira de gerir os parques. Nós temos parques que já são concessionados, mas essa leva que se iniciou agora em janeiro de 2021, essa leva de janeiro de 2021 com a Parados da Serra e Serra Geral, ela traz uma nova dimensão. São muito mais serviços, muito mais atrativos, coisas muito mais dinâmicas e que serão em benefício de todos, do concessionário, da sociedade, do meio ambiente, enfim, da administração, do interesse público em geral. Agora, vindo um pouco para a agenda ambiental urbana, que eu sei que é uma preocupação do senhor, do início da gestão do senhor aqui no Ministério do Meio Ambiente, um programa importante que foi criado também no ano passado, em 2020, é o Cidades Mais Verdes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da lógica do Cidades Mais Verdes, que me parece também que é uma lógica do cidadão em contato com os gestores públicos para aprimorar essa gestão ambiental. Bom, o Cidades Mais Verdes se insere dentro dessa agenda de qualidade ambiental urbana. São seis tópicos, saneamento, resíduos sólidos, o que é lixo, a parte de plano nacional de combate ao lixo no mar, a recuperação de áreas degradadas e áreas verdes urbanas. O que é o áreas verdes urbanas? É uma forma do cidadão e do município criarem áreas com maior permeabilidade do solo. Você tem esses problemas de enchente e muitas delas é porque o solo está muito impermeabilizado. Essas áreas verdes ajudam nisso. Melhoram a sensação de temperatura, porque as sombras, árvores, enfim, dentro de áreas urbanas, fazem muita diferença. Depois, melhora a qualidade do ar, onde tem árvore, tem filtragem do ar, enfim, toda aquela questão do processo de fotossíntese e fixação do casco carbônico, enfim. Então, o que nós temos no áreas verdes urbanas? Um belo programa que em todas as cidades brasileiras vai expandir a quantidade de área verde, o volume de área verde dentro do perímetro municipal. E as pessoas podem, através do sistema que foi criado, um aplicativo, dizer aonde está faltando praça. Ou que praças que existem, mas que não estão bem cuidadas, que não estão adequadas. Tira foto, faz o upload, manda informação. Então, esse sistema todo, ele vai gerar, já está gerando, essa oportunidade para que a gente melhore muito a parte verde nos centros urbanos. Também nessa gestão urbana, nessa questão ambiental urbana, nós temos o programa Lixão Zero, que é um programa muito caro aqui, a gestão do senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho também em relação ao Lixão Zero. Bom, o Brasil vive efetivamente uma situação caótica no que diz respeito aos resíduos sólidos. Isso não foi um tema cuidado no passado, infelizmente, essa epidemia de lixões se espalhou pelo Brasil. Nós temos mais de 3 mil lixões espalhados em todas as regiões. E isso é muito ruim, contamina o solo, transmite doenças, muito ruim o meio ambiente, a saúde das pessoas, além de ser um local de grande incômodo, com mau cheiro, enfim, moscas e etc. Então, o que nós percebemos? Que o programa Lixão Zero precisava encontrar, unir duas pontas. Os municípios que precisam de orientação, treinamento, recursos, equipamentos para ter lá, por exemplo, um centro de triagem, um caminhão de transporte, transbordo, esteira para separação de produtos para reciclagem. Então, todo um apoio aos municípios. E, por outro lado, com o setor produtivo, a celebração de acordos chamados de logística reversa. Então, a indústria coloca produtos no mercado, mas ela se compromete a volumes que devem ser retornados ao processo produtivo. Então, não se tinha feito, ao longo dos últimos 10 anos da existência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não se tinha feito praticamente nenhum acordo setorial de logística reversa. Nós fizemos diversos acordos, ao longo dos últimos dois anos, acordos muito importantes. Alguns via decreto, porque o mercado assim preferiu, outros através de acordo, propriamente dito. Logística reversa de medicamentos. Então, você tem um medicamento velho, vencido, ou que você não quer mais, ao invés de descartar no lixo ou descartar na privada, o que muita gente faz, no vaso sanitário, você devolve para a farmácia, que por sua vez, devolve o distribuidor que vai incinerar esses produtos e eles não vão contaminar o meio ambiente. eletroeletrônicos, celular, controle remoto, fone de ouvido, computador, torradeira, batedeira, esses produtos a pessoa descartava de qualquer jeito, porque não tinha para onde entregar. Então, a indústria de eletroeletrônicos criou todo um sistema, nós fizemos e hoje em dia já está funcionando. Baterias automotivas, lâmpadas, óleo lubrificante, pilhas. Então, vários, vários setores em que essa logística reversa vem se operando. Então, de um lado, você apoia municípios para que resolvam a destinação pós-coleta e até, eventualmente, a própria coleta seletiva, a separação do lixo em casa, a questão de educação ambiental é importante. E, por outro lado, o setor privado, municípios, setor privado e o Ministério do Meio Ambiente atuando nisso daí. Ministro, infelizmente, está chegando ao fim aqui o nosso programa. Já deixo o convite para o senhor participar, no decorrer desse ano, de uma nova edição. São muitos assuntos aqui no Ministério do Meio Ambiente, estabelece interfaces com vários segmentos da sociedade, do governo, do terceiro setor. Muito obrigado pela participação do senhor. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só baixar o EBC Play. Continue aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho